A minha experiência é a de que as pessoas em geral não gostam e até se afastam de certos temas como matemáticas, cálculo, neurociência e principalmente morte. No entanto, nas suas publicações você se propõe, entre outras coisas, a discutir abertamente a questão da morte e nossas preferências em relação a ela, a como queremos que seja. De tão provocativo esse chamado não pode acabar afugentando leitores? Júlio, eu acho que falar da morte cada vez afugenta menos as pessoas. A pandemia, a gente teve uma overdose do assunto, a gente contava mortos diariamente e os mortos viraram números e daqui a pouco aquilo perdeu o significado. Mas eu me refiro aqui ao livro que eu escrevi, o meu livro mais recente que é O Risco de Cair e Voar. Não é uma provocação ali, é um chamado à reflexão. Eu falo bastante no livro da importância da gente considerar a morte como uma possibilidade e uma possibilidade real para todo mundo. E refletir sobre isso, não refletir diariamente para não transformar a vida da gente numa coisa sombria, mas falar disso com as pessoas que nos cercam, refletir pessoalmente sobre isso, para que a gente possa não apenas morrer melhor, mas viver melhor também. As coisas mais ou menos que eu falo no livro, e é um livro que tem um enfoque bastante positivo do assunto, dentro do contexto que envolve isso. Mas a gente tem que procurar fazer algumas atitudes para melhorar a nossa experiência de final de vida. Isso envolve definir as coisas que a gente acha que são importantes, aquelas coisas que a gente quer evitar, para que, se em algum momento a gente não puder tomar decisões, que as pessoas à nossa volta saibam das nossas vontades e possam tomar decisões que estejam de acordo com a nossa vontade. E isso é interessante porque falar disso, dessa questão da morte, da finitude, também tem como fazer a gente viver melhor. A gente se dá conta de que cada dia é importante, de que a gente tem que ter planos, a gente tem que ter sonhos e a gente tem que lutar para conquistar isso, né? Porque isso um dia vai ter fim, né? A finitude é uma realidade e a gente tem um tempo finito por aqui. Então a gente tem que lutar pelos nossos sonhos, nossos planos, enquanto temos tempo. E se a gente ficar a vida toda imaginando que não vai morrer nunca, a gente acaba que não faz nada na vida, nada, pelo menos nada de significativo, né? É interessante, falando nesse assunto, né? Que os próprios médicos têm uma visão bem diferente do assunto, né? Já tem pesquisas da John Hopkins que mostram que os médicos, né? Eles têm isso bem definido, assim, que para o seu final de vida eles querem alívio do sofrimento, né? Eles não querem morrer entubados, morrer na UTI, morrer fazendo hemodiálise, morrer longe da família, nada disso. O que eu falo ali no livro, para mim, e é o que as pesquisas mostram em relação aos médicos, em sua grande maioria, é que os médicos querem terminar os seus dias junto com a família, num lugar com uma certa privacidade e livre de dor, né? A intervenção que é praticamente unânima em relação aos médicos é as intervenções que aliviam a dor e outros tipos de sofrimento físico, né? Então eu acho que falar disso não é uma provocação e não é uma coisa que hoje afaste as pessoas, né? Aliás, curiosamente, os exemplos que tu deu ali, matemática, neurociências, são coisas que realmente podem afastar as pessoas, às vezes, não querer pensar nisso por ser complicado, por ser desagradável, enfim, mas a matemática é fundamental na nossa vida, as neurociências também podem fazer coisas muito boas pela gente, né? Então, nem tudo que é difícil a gente deve evitar, né? São coisas importantes e eu acho que falar da finitude da gente e refletir de vez em quando sobre isso e tomar algumas decisões com base nisso, eu acho que são coisas fundamentais para a vida da gente, né? E as pessoas, felizmente, pela experiência que eu estou tendo, elas estão acordando para isso, né? Temos tido um bom retorno em relação a isso.